Ah, agora como eu vim dessa grada, com o sorriso e o chão do povo Serei aqui que eu sou errada, agora você vai sonhar a minha tarde novo E eu preciso de uma maneira para o amor, e sempre gostoso Ah, agora como eu vim dessa grada, com o sorriso e o chão do povo Serei aqui que eu sou errada, bala meu seu braço, vai quebrar de novo E eu preciso de uma maneira para o amor, e sempre gostoso Todo mundo falou, que o nosso amor Era pra gente mais, e não era capaz Mas não ouvi ninguém, e não quero mais o bem E me vivi, e passou de alguém Eu e você encontro o mundo, eu entendo tudo Se tiver você, e olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada um avocado com o mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada um avocado com o mundo Hoje eu me bateu bem o seu Otor do ar Otor do ar O que o amor É pra gente mais, e não era capaz Mas não ouvirei, e não quero o nosso bem Eu não enviei, o nosso jovem Eu e o mundo se encontra o mundo Eu entrego tudo, se tiver você E hoje chegou, tudo o que a gente gostou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando uma bocada fundo E hoje chegou, tudo o que a gente gostou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando uma bocada fundo E hoje chegou, tudo o que a gente gostou Daqui pra sempre é só eu e tu Dava boa a boca do fundo E te amo até o que eu sinto Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bom demais, obrigado pelo carinho de vocês Que estão aí puxando